E durante toda a tarde, o superintendente do DAERP, Afonso Reis Duarte, foi sabatinado pelos vereadores da Câmara de Ribeirão. O chefe do Departamento de Água e Esgoto afirmou que a autarquia não será privatizada. Durante os questionamentos, Afonso disse ainda que o déficit do departamento no ano passado superou os 62 milhões de reais e que o desafio é modernizar o DAERP. A privatização está fora do radar, fora de qualquer agenda deste governo. O que nós temos que fazer é dar eficiência à autarquia de maneira que ela possa realizar os investimentos, fornecer água, tratamento de esgoto e agora a questão dos resíduos sólidos que serão transferidos para a autarquia. Nós precisamos dar sustentabilidade à autarquia. Privatização, não. Vamos agora até a Câmara de Vereadores, onde acontece mais uma sessão ordinária. Ana Luíza Marques está lá acompanhando de perto as pautas desta noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Cláudia, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Um dos projetos que estava na pauta da sessão, mas que não vai ser votado esta noite, é o projeto do vereador Valdir Vilela. Ainda não teve o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e estabelecia um desconto no valor da tarifa mínima mensal de água e esgoto, proporcional aos dias em que houvesse falta de fornecimento. Então, como não teve esse parecer, o projeto não vai mais ser votado hoje. Eu continuo acompanhando a sessão desta noite aqui na Câmara Municipal e daqui a pouco eu volto com outras informações. Cláudia? Combinado. Ana, até daqui a pouco então com mais informações aí da sessão desta noite.